Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Amanda e hoje eu vou citar 6 dicas para deixar o pelo do seu Shih Tzu mais bonito e brilhante. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. Mantenha a pelagem do Shih Tzu bonita e brilhante, não é uma tarefa fácil e pode dar bastante trabalho, pois exige tempo e paciência. Mas tudo compensa para ver a beleza do seu animal ser elogiada. Uma pelagem sedosa e brilhante é sinal de um animal feliz e bem tratado. Afinal, uma pelagem vistosa também costuma estar associada a uma boa saúde, já que diversos problemas como alergias, má alimentação e até estresse podem se manifestar por meio da pelagem. Então, para que você se mantenha sempre atento à saúde dos fios do seu cãozinho e também de sua saúde, separei algumas dicas de como manter o pelo do seu Shih Tzu sempre saudável, bonito e brilhoso. Confira agora! Primeira dica, alimentação. A comida que seu animal ingere interfere em diversos fatores nutricionais que influenciam na qualidade de sua pelagem. Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, vitaminas e minerais, garante a saúde do seu animal e, consequentemente, sua aparência também será melhor. Um dos sinais de debilitação da sua nutrição é o aspecto dos pelos, que podem ficar opacos, secos e até começarem a cair em excesso. A água também auxilia neste processo, deixando seu pet hidratado e com os pelos fortes, além de ajudar no bom funcionamento do organismo do cachorro. Segunda dica, escovação. Cães de pelo longo, fazer escovações frequentes é fundamental para evitar a formação de nós e remover os pelos mortos. A remoção de pelos mortos e sujeiras que se acumulam é fundamental não apenas para fazer a pelagem do Shih Tzu brilhar, como também para evitar a proliferação de micro-organismo. Terceira dica, cuidados durante o banho. A hora do banho também é muito importante quando o assunto é manter os pelos do Shih Tzu sempre bonitos e brilhantes. Além de manter o seu peludo sempre limpinho, esse é o momento ideal para utilizar produtos que deixem a pelagem em dia. Para o banho ideal, é importante buscar xampus e condicionadores adequados para o seu filho de quatro patos. Tanto para o tipo de pele e pelagem, a cor do pelo, quanto para a raça. Quarta dica, aposte em hidratações especiais de vez em quando. Por mais que tenhamos cuidados com os pelos, é natural que eles percam o brilho com o passar do tempo. Neste sentido, hidratações especiais como as que utilizam óleo de argã são benéficas para repouso nutriente dos pelos, dando mais brilho e maciez e evitando a formação de novos. Quinta dica, proporcione uma rotina rica em estímulos adequados. Quem já passou por momentos estressantes com moites mal dormidas, sabe o quanto a experiência tem um efeito negativo na aparência da pele, unhas e cabelos. Assim, a boa aparência do pelo de cachorro está relacionada a um estilo de vida saudável. Até porque, problemas como ansiedade por separação, podem levar a lambedura excessiva das patas, que por sua vez pode ocasionar o surgimento de lesões com queda localizada de pelos. Uma vez que a previsibilidade ajuda a reduzir a ansiedade, procure estabelecer horários para as atividades do cachorro. Passeie com o pet diariamente e enriqueça o ambiente com atividades que estimulem os comportamentos caninos naturais, como farejar, perseguir e roer brinquedos. Sexta dica, leve o pet ao veterinário com regularidade. Alterações no equilíbrio do organismo podem afetar, e muito, a aparência da pelagem do cachorro. Sendo assim, se quiser manter a pelagem do cãozinho em dia, é importante cuidar da saúde dele como um todo, levando-o ao veterinário com regularidade. Como você viu, deixar os pelos do seu pet bonito não é uma tarefa tão difícil. Basta ter alguns cuidados que são essenciais para garantir não só a saúde da pelagem, mas do animal como um todo. No Guia dos Cheats, você tem um módulo só sobre pelagem, onde você vai aprender a cuidar da pelagem em casa, dar banho, escovação, hidratação, desembulo, como deixar ele calmo na hora dos procedimentos e muito mais. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva. Então foi isso pessoal, espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal.